Todo mundo sabe que a gente adora carnaval, mas todo mundo sabe que a pandemia fez tudo parar. Então esse ano não teremos carnaval. Vamos torcer para que a vacina imunize todo mundo, para que ano que vem a gente faça o maior carnaval da história. Vai ser folia pra todo lado. Por enquanto, a Prefeitura vai vacinando e cuidando de nossa gente. Prefeitura de Juazeiro, um novo tempo de trabalho. Prefeitura de Juazeiro